Música Salve rapaziada, chat game de Diego Albuquerque Ó, 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 tchá tchá, tá zoeira Ó, Call of Duty Ghost, certo? Comprei hoje do Play 4 pra mim Que é um jogo que eu mais jogo com os meus parceiros E tamo junto E esse aqui, rapaziada, chegou no correio aí Eu sei o que é Pelo menos eu acho que eu sei o que é, né, velho? Se eu não estiver enganado aí, entendeu? E é nóis, então eu vou abrir aqui pra vocês verem E tamo junto Ó, gente, que vem aqui, peraí Ó, veio de Belém do Pará, rapaziada Alexandre Augusto aí, meu parceiro Tá bem embalado, pelo visto, né, mano? Só que deu uma amassadinha, porque o correio, você tá ligado, né? Correio é uma porcaria nessas partes Zelda de Super Nintendo paralela Essa cartucho aqui é chipado, velho Peraí Tá com parafuso, eu não vou abrir não Mas ela é chipada Tá salvando o normal E veio uma caixa paralela dela também Tá sem o berço Mas aí o berço é fácil de arrumar Certo? E esse foi o vídeo de hoje, família Recebendo coisas do correio Zelda A Link do Peste Da Peste É Zelda High Link do The Peste É Peste ou é Paste? Sei lá que diabo é isso aqui, mano Eu sei que aí, ó Joga aí Zelda salvando, certo? Normalzinho Vou testar depois A label tá mal feita, vou mandar refazer E é nóis, tamo junto, família Chat Games Deus abençoe a todos sempre Fui!